É trabalho certo, com responsabilidade. É a Prefeitura cuidando de Maceió. Duas novas UPAs estão sendo construídas em Maceió. Quando elas estiverem prontas, a Prefeitura vai oferecer mais saúde à população. E uma marca histórica. Somente neste ano, a Prefeitura já nomeou quase mil novos servidores concursados. Para prevenir desabamentos e quedas de barreiras, a Prefeitura realiza ações que beneficiam várias comunidades de Maceió, como a do Mutange. Ainda há muito trabalho a ser feito. Trabalho com responsabilidade.